Eu tô sentado aqui na rede, tô relaxando, eu tô com tudo aqui ó, o sol tá limpo e tá calor aqui, ai eu amo tanto aqui, ai não dá pra acreditar, eu passei por muitas, muitas casas, primeiro quando eu era o bebê 1, eu morei lá com a minha avó, depois eu morei lá perto da minha ex-namorada, não, na verdade não é mais minha namorada, não conta isso pra ninguém, tá bom? Na verdade não conta isso pra ninguém, porque eu tô colocando a tela aqui pra frente, e, na verdade não, na não é minha namorada, não sei, bom, depois eu passei por uma casa muito bonita, depois eu morei com o meu, com, ai depois o meu moramos com o meu pai, aí depois voltamos pra aquela outra casa, bonita, e depois moramos de novo com o meu pai, agora tamo morando aqui em Cabo Frio, ai, é mais bonito aqui, só que, hum, gigante, né, é um terraço, que é lá em cima, vai ser lá em cima, não é aqui, é daqui, é daqui, é daqui pra frente, vai ser uma sala de jogos, eu posso fazer muito vídeo, da sala de jogos, todo mundo vai, vai querer vir pra, todo dia pra minha casa, né, mas isso, foi, né, porque, na verdade não, a gente não pode ir, não, a gente tá, muito legal, né, a gente fez um novo vídeo, do futebol, né, não deu muito vídeo, quando o meu videogame estiver pronto, vamos fazer o vídeo dele, dele, então, adeus, fui!